É isso mesmo, amados pastor, o Orival de Almeida começa a dar os seus primeiros passos e você vai ver esse vídeo completo aqui agora E eu quero pedir a você que não deixe de se inscrever, está chegando agora, não conhece o canal meu avião Celso Soares Temos vários vídeos de notícia, recado, oração, tem uma palavra para você também aí no canal Então Deus abençoe a você que está chegando de novo por aqui, seja bem-vindo a casa meu avião Celso Soares E a você que é inscrito, recorrente, que sempre acompanha o canal, não deixe de curtir, compartilhar e comentar acerca também do vídeo É muito importante a tua participação, então vamos acompanhar esse vídeo onde a nossa irmã Débora Miranda compartilhou mais um momento Em que o nosso pastor Orival de Almeida começa a dar os seus primeiros passos voltando a andar logo, logo, né amados? Fisioterapia, ela é lenta, mas vamos vendo o resultado e a igreja que está orando, continue orando, continue guerreando em oração Porque brevemente o pastor Orival de Almeida vai estar em cima dos altares do Senhor aí Eu creio que com saúde, glorificando e exaltando ao Senhor, né? E também que vai estar num congresso com a nossa irmã Débora ainda esse mês, né? E Deus vai abençoar grandemente Então acompanha o vídeo e Deus abençoe E Deus abençoar grandemente E Deus abençoar grandemente E Deus abençoar grandemente E Deus abençoar grandemente E Deus abençoar grandemente